Essa ponte foi a ligação. Aqui temos na cidade de Ivoti. Tem a ponte do imperador aqui em Ivoti. Hoje eu estou passeando aqui e o meu irmão me trouxe para conhecer aqui. Quem fala com vocês aqui é o João. Aí o meu irmão José, José Antônio. Aí me trouxe para conhecer essa ponte que é uma ponte histórica da região. É uma ponte que foi construída em 1855. Em cantaria de pedra gresca, em estilo romano. Tem 88 metros de comprimento, 14 metros de altura e 14 de largura. É uma obra que recebeu o nome em homenagem a Dom Pedro II. Está passando um caminhão agora. Aí na época ela dizia um papel importante na economia. que ela fazia ligação entre a região colonial e a capital da província. E aí em virtude do seu grande valor histórico e cultural, ela foi declarada um monumento nacional pelo SPAM em 1988. Então essa ponte pertence à Prefeitura Municipal de Ivoti. Aqui, como eu falei para vocês, aqui na cidade de Ivoti. E ela tem um grande valor cultural e valor econômico e histórico também para a cidade. Como vocês veem, ela continua muito utilizada ainda. Mesmo sendo de 1855. E vocês veem, é diferente porque ela tem... Ela tem essa forma de cruz aqui, que no meio ela é também aberta. E aqui ela segue em direção à colônia. Direção à colônia e voltando para essa região em direção à província. No caso, a região mais desenvolvida na época. Então é mais uma parte da história aqui de Ivoti. Quem fala com vocês é o João. Aí eu vou mandar agora esse meu... Esse vídeo para o meu amigo lá de São Gabriel, para o meu amigo Magro Borim. Para colocar nos documentários. Ele é meu irmão José. Aqui tem mais informações sobre a ponte. Ela foi tombada como patrimônio histórico. Ela é 128 metros de comprimento. E ela foi construída... Ela foi dada esse nome de Dom Pedro II em homenagem ao Imperador, que enviou parte desses 75 pontos de réis que foram usados na época para sua construção. Daí o nome dela, Ponte do Imperador. Obrigado e é mais uma parte da história que a gente conta aqui de Ivoti no Rio Grande do Sul. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.